E hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Durante a semana, a Receita Federal realiza um mutirão por todo o país para destruição de produtos apreendidos nas atividades de combate ao contrabando. A ideia é que a ação ajude a conscientizar a população sobre os problemas causados pela venda e o consumo de artigos pirateados. São produtos falsificados, impróprios para o consumo ou que não atendem as normas da Vigilância Sanitária ou da Defesa Agropecuária. Esta semana serão destruídas 5.500 toneladas de produtos, o equivalente a 280 milhões de reais. Além da destruição, há outras destinações para os produtos apreendidos. 35% do material apreendido é doado para entidades sem fins lucrativos ou a prefeituras de pequeno porte, geralmente próximas às áreas de fronteira. 15% dos produtos são leiloados, um sistema que é realizado eletronicamente com os recursos destinados para a Seguridade Social e para o Tesouro Nacional. 15% é incorporado pelos órgãos públicos e 35% é destruído. Principalmente assegurando que as nossas indústrias tenham o seu mercado preservado e, portanto, preservando também emprego e geração de renda.